Meu amigo Marquinhos Integral Mix Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero E você sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Me limpa esse rosto, engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amassar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba É mais amor e menos roupa Farmácia do Trabalhador Brasileiro Sérgio Alceno, Cuecas, Alô, meu patrão, Paulino e Julio, cabeleireiro Então pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero E você sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto, engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Então desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Então apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Galera do Rancho do Poço É o novo ponte É o teu lugar Vai lá, vai Manda um abraço meu patrão Flávio Alô, toma toda da Coi, Fiodonto Cê repertório novo do Safadão Meu patrão Sérgio Alceno, Cuecas Paulino Júnior, cabeleireiro Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar É pra tocar no paredão Carreta, moça, flor Longe e feliz Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, vem, vem Mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Olha a poupa na bunda, olha a poupa na bunda Olha a poupa na bunda, olha a poupa na bunda Ei, respira aqui horas, a poupa na bunda Poupa na bunda Rancho do poço, rancho do poço, eu disse rancho do poço Farmácia do Trabalhador Brasileiro, vai fio adulto Olha o toquinho do jeito que o paredão gosta Paredão Zeus, paredão play áudio, paradido amor Olha que essa novinha é pra poupa na dança E o que ela faz não é pra qualquer um Essa novinha é pra poupa na dança E o que ela faz não é pra qualquer um Quando o grave bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Quando grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Tica-tica-tica-tica-tica boom Tica-tica-tica-tica-tica boom Bumbum bate, bom-bumbum bate Quando grave bate ela treme o bobão Bumbum bate, bom-bombum bate Quando grave bate ela bate o bobão Tica-tica-tica-tica-tica boom Carreta moça flui que tá batendo Bumbum bate, bom-bumbum bate Quando grave bate, ela treme, eu vou bom É pra tocar no paredão da carreta, moça, flor Paredão posto, pessoa, paredão das primas Paredão da mídia, tudo cê tem, cê tem E essa novinha é pra para dançar E o que ela faz não é pra qualquer um Essa novinha é pra para dançar E o que ela faz não é pra qualquer um Quando grave bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Quando grave bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Tica, 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 tica Olá, foi lá do bumbum, 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 bumbum Bumbum bate, bumbum bate Mostra a habilidade que tem com o bumbum Bumbum bate, bumbum bate Mostra a habilidade que tem, tem Tica, 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 tica Bom, 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 bate, bom, bom, bate Mostrabilidade que tem com o bom, 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 bate, bom, bom, bate Ô filhote, se prepara dia 2 de dezembro Tem Garota VIP Teresina, hein? Dia 9 de dezembro, Garota VIP Recife Dia 17 de dezembro É o nosso Garota VIP São Paulo Pra encerrar o ano daquele jeito Amigo Felipe de Metal, Tony do Carrocheira, o Negão e Tim Lessa Segura mais um aí, menino Aí, Júlio e Fiora Falou pra mim, chegou o Totozi Falou pra mim, chegou o Totozi Falou pra mim, chegou o Geanzi A Rocha! Meu irmãozinho com o Sueli, tô! Dia 24 de dezembro, meu Natal vai ser Ligueiro do Norte, no meu Ceará A Toma de Valência no meu Piauí dia 25 de dezembro Longe, Cedias Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é assédio Norte e dia no meio da putaria O doutorzinho estourou Toda arrumada, só com as top do meu lado Playboyzinho afamada Aonde eu chego tem alô Para Miguel! Falou pra mim, chegou o Miguelzinho Só funciona no irmão Chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o Vida Boa Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Que é recente de patos, cadê tu, GR? Gleite, C.T.R.D., Alô, Betinho, C.D.S Black C.D.S Oh, Black C.D.S Oh, Jonas Lira, meu empresário, filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sete, noite e dia no meio Tá pro carinho o doutorzinho Estouro todo arrumado Só com o stop do meu lado Com a fama da onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Vai! Alô pra mim, olha Chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho, um alô pra mim, chegou o doutorzinho Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser pinhão, de ouvir mandão Não deixo não, não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser pinhão, de ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixa de ser pinhão, deixar de ser pinhão, de ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não HBR Flex, pra largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não E aí Bruno, cadê tu Bruno? HBR Flex Oi Henrique Oi Ud O Henrique chegou Eita Ai safada Sente som A Vai Vai amanhecer, já tô vendo Tem homem e mulher bebendo E pra balança tá rolando o som Na batida do rega A brisa bateu quando eu vi Ela rebolando pra mim Do nada foi contagiando Quando eu vi já tava dançando No passinho Esquerda, direita, com a mão na cabeça Bem devagarinho Mexa Bem devagarinho Desça No passinho Esquerda, direita, com a mão na cabeça Bem devagarinho Mexa Bem devagarinho Desça De tequila Abasteça De vodka Abasteça De vontade Beija 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 De tequila Abasteça De vodka Abasteça De vontade Beija 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 A brisa bateu quando eu vi Ela rebolando pra mim Do nada foi contagiando Quando eu vi já tava dançando No passinho, esquerda, direita Com a mão na cabeça Bem devagarinho Mexa, bem devagarinho Desça No passinho, esquerda, direita Com a mão na cabeça Bem devagarinho Mexa, bem devagarinho Desça De tequila abasteça De vodka abasteça Deu vontade Beija, beija Beija De tequila abasteça De vodka abasteça Deu vontade Beija 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 Do passinho Você é do playboy e do paladão, hein? Eeeh 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 Vai no chão 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 A menina bate o pudão no chão, no chão, no chão, no chão A menina bate o pudão no chão, a menina bate o pudão no chão Vai, no chão, no chão, no chão Meu nome diz qual a melhor cerveja do Brasil, ô Cucinelli Sérgio Seno Cuecas, farmácia do trabalhador brasileiro Pelirou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno, que esse som é sensação Fazendo som diferente pras novinhas do bundão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, ao pé de concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai, 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 e olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o pudão no chão, a menina bate o pudão no chão Vai, no chão, no chão, no chão A menina bate o pudão no chão, a menina bate o pudão no chão Vai no chão, no chão, no chão, no chão E olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate, 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 bate Olha lá no chão, no chão, no chão A menina bate o burão no chão, a menina bate o burão no chão Vai no chão, no chão, tu quer outra coisa? Tu só vai tocar isso no teu cabo de som É nome de pai Fiodon, tu quer um sorriso igual o meu Vai lá na pai Fiodon Alô meu vereador Diógenes Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira, mas gostosa Sucesso do GT É pra tocar no paredão Olha que a gente não deu certo, já não aguentava mais Desse briga aí, separa, vai e volta Nesse entra e sai toda hora Manda embora, entra e chora Eita que saudade do meu tempo que eu vivi Tá tudo acabado Na prisão me livrei Bem-vinda à liberdade Adeus pra mim Eu separei, voltei, mas acabei de novo Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira, voltei, mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira é mais gostosa Alô barraca Ancho do poço Olha que a gente não deu certo, já não aguentava mais Nessa briga aí, separa, vai e volta Nesse entra e sai toda hora Manda embora, liga e chora Eita que saudade do meu tempo que eu vivi Tá tudo acabado Na prisão me livrei Bem-vinda à liberdade Adeus pra mim Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira é mais gostosa Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira é mais gostosa Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira é mais gostosa Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira é mais gostosa Eu não me discorme na cerveja do Brasil Alô Brunão do Recife, Brunão Eric Safadão Dola CTS Dola CTS Uh! Eu não me discorme na cerveja do Brasil Alô Brunão do Recife, Brunão Eric Safadão Dola CTS Dola CTS Sucesso A vida é feita de escolhas e você escolheu se aventurar Criando em mim uma ferida que nem mesmo tempo é capaz de curar Errar uma vez é humano, mas duas ou três pra mim é exagero Você conseguiu transformar o meu sonho de amor Como é que é? Como é que é? Vai, vai! Eu não tô dizendo tchau Tô dizendo tchau Tô dizendo tchau Tô querendo amar alguém que ame como eu E me deu que você não deu Uh! Uh! Mais um lelele! Ferida que nem mesmo tempo é capaz de curar Erra uma vez, é um ano, mas duas ou três pra mim é exagero Você conseguiu transformar o meu sonho de amor, virar um pesadelo Eu não tô dizendo tchau, tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu Eu não tô dizendo tchau, eu tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu E me deu o que você não deu Faz o lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê-lê Um abraço pro amigo Andrade Downloads, Júnior de CDs Detel.com, a turma de Alagoas Amigo Jonas Lira Alô, Tiago Rico e Filho Arriba Mochete Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse... O que é Cachaça Uniu? Ninguém pode ser para O que é Cachaça Uniu? Ninguém pode ser para E hoje de manhã quando o despertador tocou Bateu um desespero, eu não sei mais se eu vou A galera ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, vou dar trabalho nesse O que é cachaça, o nil, ninguém pode separar O que é cachaça, o nil, ninguém pode separar O que é cachaça, o nil, ninguém pode separar O que é cachaça, o nil, ninguém pode separar É ou não é, Pepeu? Tem pneu-se Alô meu patrão, Sérgio, 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 Alocuecas, cadê tu, Sérgio? Eu disse hoje de manhã quando o despertador tocou Bateu um desespero, eu não sei mais se eu vou A galera ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, desmarquei a reunião Alô meu amigo, Régis, apostador, ponte do esporte Hoje eu não vou trabalhar, baratinha Hoje eu não vou trabalhar, alô meu Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse bar O que é cachaça, o nil, ninguém pode separar O que é cachaça, o nil, ninguém pode separar Olha aqui o que é cachaça, o nil, ninguém pode separar Farmácia do trabalhado brasileiro Alô meu patrão, Jorge Luiz Moça Flodins Eu disse Moça Flodins É o Dins Que a mulher adão As meninas de Moça Flodins Marcia Felipe, fenomenal Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tenho um sem graça que me tira o juízo exagerado E aquele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperta um lado seu que é só meu Que é só meu Onde seria seu? E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Oh, 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 oh Vamos cantar essa assim, ó Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber E mais se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Tio Jacarona, sabia que você dançava tão bem Amigo Bertinho, cê desce É nome de pai, fui a ponto Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Tem uma lágrima minha Vai ser difícil ter o meu perdão É que safadão, é que safadão Alô Brunão Da minha vida você não merece saber E mais se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez E mais se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Lá na Ximenez, ponto da moda Meu amigo Riamburgo Dia dois de dezembro Tem garota, pipa e teresina Alô Teresina, dia dois de dezembro Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco Só de imaginar Quem já pensou? O ar-condicionado No quinze a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando E o que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado No quinze a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando E o que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano 5 dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou? O ar-condicionado No quinze a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando E o que é que cê tá esperando? E o que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Agora eu sou o dono da razão O nosso amor está nas suas mãos Era questão de tempo Pra mim a gente não tem solução Eu não vou dar ouvidos ao meu coração Só ele não tá vendo E quem ama também cansa de correr atrás Só na cama não resolve mais O meu tanto fiz Cansou do seu Tanto faz O que cê diz Cê bateu sem pena Nem pensou na hora Agora beija a lona Quem bate também chora Cê bateu sem pena Nem pensou na hora Agora beija a lona Quem bate também chora E agora eu sou o dono da razão O nosso amor está nas suas mãos Era questão de tempo Pra mim a gente não tem solução Eu não vou dar ouvidos ao meu coração Só ele não tá vendo Quem ama também cansa de correr atrás Só na cama não resolve mais O meu tanto fiz Cansou do seu Tanto faz Cê bateu sem pena Nem pensou na hora Agora beija a lona Quem bate também chora Quem bate também chora Cê bateu sem pena Nem pensou na hora Agora beija a lona Quem bate Quem bate também chora O meu tanto faz Cкуhante Quero O que eu vou dar